Pare de correr com esse brilho nos seus olhos Você é como eu antigamente Sua vontade tá me dando força pra eu poder me livrar dessa corrente Do que eu tô com tanto medo assim Nada disso importa Eu vou jogar com tudo O monstro está de bola Chiquiri, tente alcançar o mais veloz Pode vir, existe eu, não existe nós Chiquiri, quer testar minha velocidade E você me acompanhar de qualquer monstro de verdade Então faça bola que minha carreira decola Agora você não me amola, velocidade notória Faça história, sai na cola, comigo não cola Faça o dançar com a dobra, meu nome tá na memória Você não me pega, souza, pega o meu talento Mera escora, quem não passa de fracote, quem nunca teve vitória Frente a Chiquiri, aqui todos irão perder pra mim O jogador, meus alas, chama Chiquiri